Olá pessoal que acompanha meu canal Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma enxertia de carambola Então pessoal, o que a gente tem aqui? Eu fiz uma muda de carambola por sementes Mas o que acontece pessoal? Ela vai demorar muito para produzir A gente não sabe o que ela vai produzir Pode ser que seja uma planta de um cruzamento híbrido E não surge uma planta tão boa Então eu resolvi fazer a enxertia e ver o que acontece Se eu ia conseguir fazer a enxertia, que eu nunca tinha feito a enxertia E me dei bem Aqui foi onde eu retirei os galhos de ladrão Os galhos que estavam incomodando o enxerto crescer Eu deixei eles crescerem até o ponto do enxerto pegar e logo mais eu retirei Agora ele já está cicatrizando Mas vamos para o enxerto Aqui pessoal, foi a parte do enxerto O que acontece? Eu fiz um enxerto por garfagem, como vocês podem ver Ele ainda tem um pouco do sinal Não sei qual é essa variedade de carambola Porque eu fui fazer uma poda para um amigo E coletei um galho lá E trouxe Mas a gente já observa grandes diferenças Quais são essas diferenças? Aqui é a parte do enxerto Olha o tamanho que está esse enxerto Com aproximadamente oito meses esse enxerto Olha aí, está vendo? Olha o tamanho das folhas E aqui é a planta que continua de semente Olha a diferença Tanto de coloração Quanto de forma Aqui a gente tem uma folha verde Forte Bem grande Aqui a gente tem folhas levemente verdes e pequenas E também sem contar que o talo é bem roxo Aqui ele é um vermelho meio sangue escuro Então é isso que eu queria mostrar para vocês Vamos vir do outro lado aqui para a gente observar Enxertir também Quase nem aparece nada E ela originou essas três pernadas aqui Como a carambola é uma planta Que ela dá as flores aqui Nessas brotações Eu não estou prezando muito por poda aqui Quando ela era de semente Eu tinha formado uma taça Mas depois que eu fiz essa enxertia aqui Eu resolvi deixar assim O mais óbvio aqui pessoal E correto seria fazer o que? A eliminação dessa área aqui de semente Que a área de semente que eu falo É a área onde é da carambola do cavalo Então o mais óbvio seria a gente eliminar aqui Fazer um corte e fazer a eliminação No momento eu não estou querendo fazer isso pessoal Se eu tivesse feito até então Eu se enxertaria o dobro, muito maior Mas é porque eu queria ver Qual fruto que vai originar na parte enxertada Que eu não conheço ainda Eu sei que é um fruto bom, saboroso Como ela é fisicamente Mas eu queria também conhecer o fruto Da parte de semente Qual que vai ser, como que vai ser Quanto tempo vai demorar a frutificar Ou seja, então seria uma comparação De um pé feito a partir de semente E um galho enxertado Isso em uma planta só Aí se eu ver que essa parte aqui Está incomodando muito o enxerto Não está querendo deixar ele se desenvolver Eu venho e elimino Porque até então eu quero ter carambola Eu estou com esse experimento Mas caso ele venha a interromper Não me custa remover ele Beleza? E ele cresceu muito bonito Ele demorou em só a chegada da primavera Que eu fiz ele no inverno Chegou a primavera ele estourou Brotou muito bonito E veio a ficar assim, lindinho Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo Quem ainda não fez enxertia de carambola Tenta Faz pelo esse método de garfagem Que vai conseguir um bom resultado Assim como eu consegui Quando chegar a época ainda de poda Pessoal que eu consegui alguns ramos Eu posso estar trazendo para vocês A enxertia de carambola Ou posso estar trazendo o método de garfagem Para vocês observarem como que é feito Quem não conhece ainda, né pessoal? Beleza? Então quem gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Forte abraço e até o próximo vídeo Deixe seu like